Ministério Coordenador Assunto Econômico no Ministério Turismo e Ambiente prevê o orçamento do dólar americano milhão sanulores em Lima, recém, batinam rihunrua, ruanulores em Hat. Quinta-feira, o Parlamento Nacional e o Governo já houve a audiência pública para a proposta do orçamento tinam rihunrua, ruanulores em Hat. E a apresentação, vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador Assunto Econômico no Ministro Turismo e no Ambiente, Francisco Calvoadilayateten, Ministério do Assunto Econômico prevê orçamento remontante bot, também se estabelece a Dido Barra que é a Organização Mundial Comércio. Tuirnia, Tinanon, Timor-Leste, moça e sai membro pleno da OMK, também precisa preparar orçamento onde realiza a atividade. WTO, KOMC, e a Tinanon, em maio de fevereiro, mas quando Itatama, depois de pós adesão, Itatama tem que colocar a Dido Lubukida, e o livro começa a Rússia de Genebra, vai herrar em uma estratégia, e a Atividade Circeiro, e a Mekai, Routina, vai herrar selo, e nem orçamento não devem prever, simplesmente vai herrar salário vencimento, não é moça, prepara ela, orçamento Itoam vai, quando, em maio de fevereiro, vai adesão carrega, então tem que prever orçamento, e a cerimônia ainda não, não devem aqui, se sai cerimônia, Vice-Primeiro-Ministro, Francisco Calbuadila, justifica, a adesão timor-leste, com a OMK, complicado o livro, comparado com a adesão ASEAN, com a OMK, quase nação atos recentes, em maio de membro, enquanto ASEAN, e a nação membro sanouro. E aí, tem que ter adesão ASEAN, não temos a WTO, e a WTO, complicado o livro, e a ASEAN, ASEAN também, e a tabela a tete de encatar, nação sanouro, não devem aqui agora existir, se a WTO, e a WTO, pronto, concorreram, e a gente vai ir de timor, para o Taman, para o membro, a pleno ASEAN. Entretanto, o Instituto Público, no Empresa Público, não devem tutela, vai ministrar o assunto econômico, Hamotox, Anul, ou resenhar. Laurindo Razahaba, Agustin Uneno, RTT Alei. ASEAN. ASEAN.